Lucas Pereira Chico, a minha situação é a seguinte, vou passar em um trecho de 13 quilômetros em rodovia e uma Titã 160, mas depois do seu vídeo sobre rodovia, fiquei meio com medo por causa da potência, é isso aí Lucas é pra ficar com medo mesmo tem um monte de gente que vai dizer pra você ah, eu já fiz, a Fulanil já foi pra Lasca rapaz, você é você, entendeu? cada um sabe onde o sapato aperta se você tá com o Fufu no ponto, sabe que é perigoso, preserve sua vida você não é igual ao povo que viajou pro Alasca, foi pro Shuaia de Pop não interessa, essa galera essas pessoas são pessoas notáveis todos eles merecem nosso aplauso, mas você quer se colocar no mesmo risco? eu não tô fazendo a crítica a você não Lucas, muito pelo contrário, você tá tendo um senso de autopreservação você tá tendo uma autoanálise eu acho isso louvável o problema é que a internet ela é composta por pessoas que não ligam, não tem empatia elas não pensam assim poxa, mas fulano fez, mas isso é, qualquer um faz? eu vou ficar vendendo essa ideia tipo, ah, todo mundo pode fazer obviamente que todo mundo pode fazer vivemos num mundo livre até então, né em alguns lugares dá pra entrar basta ter dinheiro e planejamento mas será que todo mundo vai conseguir fazer uma viagem dessa seguro? cada pessoa tem suas questões problemas questões fisiológicas biológicas será que dá pra eu chegar e dizer pra todo mundo ah, você vai tipo aqueles discursos de coach de zerda você pode, amiguinho mesmo que você tenha tais situações que possam limitar você você vai vai, sobe na moto e vai não tem dinheiro? cara, vai de pop vai de bis vai a pé, meu irmão vai, vai vai fundo você pode olha, eu não vou nesse raciocínio o que eu posso dizer é você pode fazer o que você quiser você pode até voar se você quiser você vai botar um foguete nas suas costas vai amarrar em você você voou agora como é que você vai pousar? não sei se você vai pousar de paraquedas ou simplesmente vai se esborrachar no chão você é que vai ter o cesto de autopreservação todo mundo pode fazer o que quiser você pode virar um homem tocha eu não preciso te ensinar a ser um homem tocha, né você pode virar um homem pasta homem pasta tem um monte de gente que quer virar um homem pasta quando eu tenho uma playlist aqui o caminho mais rápido para o inferno é uma playlist exclusiva para as pessoas que querem virar homem ou mulher pasta é simples dá para ser uma pessoa liquefeita, inclusive nessa playlist todo mundo vai aprender como se tornar um homem ou uma mulher pasta pasta de carne então eu não vou ficar aqui cagando regra dizendo que você não pode você pode ser o que você quiser homem pássaro, homem pasta homem estrelinha ou a mulher estrelinha na playlist também ensina a ser homem e mulher estrelinha de carne pastel de carne estrelinha no céu então o que eu estou dizendo aqui é a realidade qual é a realidade? motos de baixa potência na rodovia são muito perigosas e aí vai do senso de autopreservação de cada um não é um medo só porque muitas pessoas falam ah, se eu tiver medo eu não faço nada teve um idiota que escreveu num vídeo que eu estou tentando preservar vidas que ele disse se for igual o que o tio Chico está falando ninguém sai de casa aí você vê como é simplesmente o estúpido que não sabe ler não sabe ouvir não sabe interpretar nada ele vai resume tudo porque a limitação da química cerebral é limitada é a limitação limitada é até redundante o cérebro é limitado então ele vai lá resume do jeito dele da forma que a limitação de ameba funciona e vomita aquilo ali mas não eu estou simplesmente mostrando para as pessoas olha você tem senso de autopreservação o medo ele é bom para te preservar vivo mas ele não pode te manter parado ele não pode te impedir de fazer coisas eu sempre disse isso aqui o medo ele preservou a humanidade para a gente chegar onde a gente está porque o escuro a noite nós ficávamos onde? lá na pré-história nas cavernas e o que que nos preservou vivos? como seres humanos homo sapiens o fogo e a proteção de uma caverna no momento da noite da escuridão porque nós não temos a visão preparada para a noite então o que que preservou a humanidade o homem o homo sapiens foi se esconder na caverna e o fogo isso que preservou e o medo de se preservar mas esse mesmo medo ele não impediu dele avançar e cá estamos destruindo o nosso planeta então o medo ele não pode prender a gente está tudo certo mas eu acho o que eu quero sempre provocar nas pessoas é o medo da autopreservação de pensar logicamente e eu dando vários argumentos e eu não sou irresponsável como tem pessoas que escrevem que sequer tem algum tipo de trabalho válido para poder dizer assim pô eu vou acreditar no carinha que escreveu nesse post aí que o que vale é realizar o sonho se você tem medo fica em casa esse é o cara que não tem nenhum trabalho sólido para deixar para posteridade para os filhos dizer assim pelo menos meu pai fez esse trabalho aqui salvou um monte de vida esse é o meu legado esse é o legado que eu quero que o meu filho a minha filha no futuro fala assim pô meu pai ele fez alguma coisa legal fez a parte dele no mundo e é isso que eu estou fazendo sendo responsável eu tenho dois filhos eu tenho empatia eu tenho família não só porque eu tenho filhos mas cresce mais ainda o sentimento de empatia quando você tem filhos então hoje uma rodovia o veículo passa carro 120 140 160 tá fácil caminhão 120 ele roda 100 normal lá no seu cangote e você na motinha que não chega nem a 100 porque com carga com peso com aquelas parafernália toda que o povo de 160 vai piorou de bis não passa de 100 agora imagine um caminhão lá no seu cangote descendo uma serra imagine quantos riscos que você vai correr numa viagem épica dessa quantas vezes você vai se colocar em risco por causa do mote seja livre vá faça aconteça igual esses scotch de zerda então eu prefiro dizer assim cara você quer faz planeja mas saiba que não vale apenas colocar em risco dessa forma ah mas eu não tenho dinheiro porque eu sou pobre não tenho como comprar uma moto com mais de 25 cavalos ou mais de 20 cavalos então não faça viagem nessa modalidade pega um busão bota um mochilão nas costas vai viajar de busão vai ser caronista que é o meu problema caronista também corre risco mas vai viajar de busão vai viajar de avião mas de moto você vai se colocar em risco vocês entendem é só isso cada um faz o que quer e cada um sabe onde o sapato aperta mas eu fico muito triste quando eu vejo os comentários das pessoas desfazendo uma coisa que eu estou tentando salvar vidas e eu não estou prejudicando ninguém ninguém e aí as pessoas vêm me criticar porque eu estou tentando fazer um trabalho de conscientização para salvar jovens que veem um negócio da internet e acham ah eu vou fazer também tudo bem você pode fazer mas você já entendeu os riscos bom eu sou esse cara que fala dos riscos eu sou esse cara eu sou esse cara eu sou esse cara